Vai não conhecer o engano agora Abatei o almoço e nós vamos almoçar lá no engano A senhora já almoçou, Aba? Não Almoçou ainda não? A senhora? Eu não, então Tá esperando nós Tá esperando nós, né? Esperando nós pra ir almoçar todo mundo junto lá no engano Tá longe não daqui lá, o comércio diz que é 10 minutos Aqui é o que, ó? Aqui é a UPA, né? A UPA de Quixadá É Esperar, né? Aqui vem ela, ó Olha, dá pra ver bem direitinho, ó Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí, gente, estão passando na lateral da galinha choca Agora vem mesmo de velho E olha, vem pra gente Olha, vem pra gente Vem, vem que está vendo a galinha choca Aí passou o remé, passou o remé Gente, você vier no Quixadá, ó Você passa e você vê a pedra da galinha choca bem de pertinho Dá pra ver bem direitinho Olha aí Deixa eu ver, vem, vem, vem Deixa eu ver, vem, vem, vem Deixa eu ver, vem, vem, vem Deixa eu ver, deixa eu ver Tem gente de tão longe Pra cá, pra lá Quanto cinto, vamo, não é? Quanto cinto, sim? Vamo, cinco Vamo, cinco Vamo, cinco Por décadas, por aí Vamo, dois Vamo, cinco Vamo, cinco Vamo, cinco Aqui, ó Vamo Vamo, dei Tá sentindo-se lá na... Não sei se... Já montou, já montou a banho. Já viu, não funcionou, fiquei muito claro. É porque ela é cheia de câmera lá. Lá em câmera, cheia de câmera. Fortaleza. As câmeras pegam e dá para ver. Aqui é o Riacho Gris. O Riacho Verde aqui. É, o Riacho Verde. Olha muita gente aqui. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? É a água que vai chegar lá para o engano. Ah, eles estão encanando, né? É, a água encanada que vai chegar lá para o engano. A escala lá. Aí a gente já está ficando muito atento. A KGS, né? Estão ficando muito atento aí. Gente, aqui é comum andar nesses carros assim. Ele pega a garrafa de mais. Ao de arado. E tem um incêndio ali, ó. Eita. O que ele faz aí está assistindo agora. É roçado, né? Que o pessoal faz. Eita, é incêndio mesmo aí. Eita, é incêndio mesmo. Eita. Eita, eu acho que é... É, está pegando fogo. É, está pegando fogo aí. Eita, é incêndio mesmo. Eita, é incêndio mesmo. Eita, é incêndio mesmo. Vila do engano. Estamos chegando já, é bem fechinho. É, está ali na placa. Olha, a vila é grande, gente, ó. Antes de eu morar, quem não me engano, eu guardava muito em cima daquela terra, o cara. Caçando. Caçando? O que é aquela terra? Você gostava de caçar, era? Vindo hoje também, já está de banho. Está veneno, é? Tomar banho nesse arco aqui, viu? Que hora... ... Tem a casa do Marconi A gente mora aqui, né? A casa do Marconi A gente mora aqui, né? Tem aqui, né? É, é Vem pra cá, cara Vem pra cá A casa eu dei aí pra olhar O serviço dele, né? É aqui, né? É aqui, né? É aqui? É, vou colocar o carralho Ali do outro lado, ó Não, ali, ó Vou colocar o carralho Tem um pra ele Olha, gente, acabamos de chegar aqui no endereço do Marconi As panelas tá onde, as panelas? As panelas tá aqui, ó Vem almoçar aqui, mas ele Carreio o piquenique aqui, ó Não engano Estacionar, gente, ó Vamos já almoçar Tá aqui já A gente chegou a hora do banquete, ó Salada, suco de tampico Aqui é carneiro, né, Kev? Carneiro Carneiro Pirão Arroz E é assim Cada um farro seu e procura um canto pra comer, né? O vacilo da salada chegou aqui, ó E é isso aí Vamos ver A hora que toda criança gosta, adulto também É a hora da sobremesa Este aqui, ó Aqui, gente, o sol é muito quente E o picolé aqui não fica inteirinho E já ele derrete Vai, morde, Biel Morde, Biel Morde, Biel Dá uma chupada Biel, vai derrubando Coisa do papai, cuida Gabriel, dá um pedacinho, Gabriel Ele fica só chupando Morde, Biel Morde, Biel Pela assim pra mim, Gabriel Vai, morde, bota a boca Dica da Justinei pra passar o calor Todo mundo com os pés molhados aqui dentro E molho de d'água pra aliviar Ó, são quatro pessoas na bacia de Deus A gente não pensa mais qual é o pé de ninguém Que já misturou seus pés Meu pé já tá indo no lugar do papai Eita, Kent E aí, gente, eu nem tenho churras Dessa, dessa vovó Aqui é muito quente, gente Sente o menininho ali, ó Pode mostrar, não Grava só a cabeça dele Olha Justinei Pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum dos nossos vídeos E até o próximo vídeo, galera Tchau